1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 11 Diz assim a Palavra do Senhor Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perceberás Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vôo preguei, a menos que tenhais escrito em vão Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu com os nossos pecados, segundo as Escrituras E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras E apareceu a Cefas e depois aos doze Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a Igreja de Deus Mas, pela graça de Deus, sou o que sou E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã Antes, trabalhei muito mais do que todos eles Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo Portanto, seja eu ou sejam eles Assim pregamos e assim cresces Pai, pedimos que nesta hora Tu fales aos nossos corações Dando-nos a compreensão, a iluminação da Tua Palavra E que por ela, persuadidos, vivamos uma vida de uma fé viva para com o Senhor Jesus Cristo E também, Deus, guiados pela esperança que nos aguarda Nós oramos por isso em nome de Jesus Amém A Páscoa é uma festa judaica que comemora o dia em que o Senhor Passou por cima das casas dos fios de Israel Quando Ele executou o juízo na terra do Egito A décima praga O destruidor, nós conhecemos bem a história Ele visitou os lares de todos aqueles que não tinham nas vergas das portas A marca ou o sinal ou a mancha do porteiro que tinha sido morto Os fatos históricos indicam que Jesus morreu numa sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão Mas que ao terceiro dia, assim como nós lemos aqui na Palavra Ele ressuscitou Isso teria acontecido na manhã de um domingo Nós temos um dos indicativos que nós temos no Novo Testamento Se encontra em João capítulo 20, verso 1 Logo após o sábado da Páscoa judaica Por isso a Páscoa, para a maioria dos cristãos Está relacionada com a ressurreição de Jesus Embora a Páscoa foi, aconteceu no dia de sábado A ressurreição de Jesus na manhã de domingo Ela está relacionada também com a Páscoa Se a Páscoa, portanto, lembra a morte do Cordeiro A ressurreição de Jesus lembra a vida após a sua morte Pois foi no dia seguinte que os israelitas, no Egito Foram libertos da escravidão do Egito Eles comeram a Páscoa naquele dia No dia seguinte, eles saíram da terra do Egito Sendo conduzidos pela vida de Moisés Contudo, a tradição cristã da igreja se divide Quanto à necessidade de se comemorar a Páscoa Muitos vão argumentar que a Páscoa judaica Não tem mais sentido na nova aliança Nós nunca comemoramos mais a Páscoa Porque o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo Já foi enolado, já foi morto E ele ressuscitou, portanto, a Páscoa na nova aliança Não tem mais sentido Outros vão dizer que a ceia do Senhor Que ele mesmo instituiu como memorial da sua morte E ressurreição É suficiente, portanto, não temos necessidade de comemorarmos a Páscoa Outros vão dizer que não é possível definir a data exata da Páscoa Quando nós comemoramos a Páscoa no mês de abril Numa data como nós comemoramos Como... Desculpa Estaremos comemorando aqui no final de abril Então, por que nós vamos comemorar uma festa dessa Numa data que não pode ser precisa? Só sabemos que esta data, a segunda narrativa de Êxodo, capítulo 2 Seria marcada como o primeiro mês do calendário judaico Seria o mês de abril Na verdade, entre o dia 15 de março até o dia 15 de abril Seria o primeiro mês dentro do calendário judaico Alguns vão dizer que não é possível E não há necessidade de comemorar a Páscoa Porque não é possível determinar a sua data com precisão Assim como acontece também com o Natal Outros vão dizer que o Natal é o mais importante Porque ele se refere ao nascimento de Jesus Muito mais importante do que a Páscoa Que lembra a morte de Jesus Então, alguns vão dizer que Nenhuma celebração, nenhuma outra celebração Deveria ser mencionada ou praticada na história da igreja Nem o Natal, nem mesmo também a Páscoa Rejeita-se, portanto, algumas Essas duas celebrações E associa essas celebrações com o paganismo E também com interesses comerciais Alguns vão dizer que na igreja não deveria comemorar o Natal Nem mesmo a Páscoa Outros, contrariando todas essas posições Vão dizer que a Páscoa, ela é sim importante Por causa do seu aspecto doutrinário e também evangelístico Quando se comemora a Páscoa Está anunciando não só a morte de Jesus Mas também a sua ressurreição E essa mensagem deve ser espalhada Ela deve ser difundida a todos o quanto possível Cremos que a ceia é um memorial sim Substituível na vida da igreja Mas isso não significa que ela exclui ou impede A celebração da ressurreição de Jesus Também a Páscoa para nós Não é celebrada como um rito judaico Esse rito sim, nós não praticamos Nós não temos na nossa tradição Mas como um culto Onde as verdades da morte e ressurreição de Jesus São proclamadas É assim, portanto, é por essas razões Que nós comemoramos a Páscoa E nós estamos aqui considerando Este mês de abril E a celebração que faremos No final deste mês Lembrando, portanto, a morte e a ressurreição de Jesus Olhando um pouquinho para o contexto Aqui desta epístola Paulo teve que lidar com muitas divisões Teve que lidar com divisões da igreja Especialmente no capítulo 1 ao capítulo 4 E depois no capítulo 5 até o capítulo 15 especialmente Paulo vai tratar de confusões da igreja Foram muitas confusões doutrinárias, morais, familiares A respeito do culto público também Mas havia uma confusão doutrinária a respeito da ressurreição Tanto do Senhor como também dos crentes E aqui no capítulo 15 o que Paulo faz É uma exposição dessa doutrina A respeito da ressurreição de Jesus E as suas implicações para a vida De todos os crentes O argumento dele é bastante simples Jesus morreu Foi rei, foi secultado E também ressuscitou E que a ressurreição de Jesus Proclama a sua vitória sobre a morte E garante a ressurreição e vida eterna A todos os crentes É isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 15 E é considerando portanto este capítulo Com esses detalhes Nós estaremos aqui rapidamente Tentando entender esses 11 primeiros versos Do capítulo 15 Eu estou dividindo esse texto em 5 partes O primeiro verso 1 ao verso 2 Quando ele mostra a importância do Evangelho Porque esta mensagem chega pela pregação do Evangelho Depois ele vai nos versos 3 e no verso 4 Ele vai expor o conteúdo básico Fundamental desse Evangelho Em primeiro lugar, verso 3 Jesus morreu de acordo com as Escrituras E no verso 4 Ele foi executado e ressuscitou também Segundo as Escrituras Depois de ter lançado o fundamento Verso 1 e verso 2 Sobre a importância de confiar no testemunho do Evangelho Ele expõe o conteúdo do Evangelho No verso 3 e no verso 4 Em quarto lugar, verso 5 ao verso 10 Ele expõe as testemunhas Foram muitas as testemunhas Que viram Jesus ressurreto E ele termina no verso 11 Mostrando que apenas um Evangelho Testifica essa verdade Vamos observar cada uma destas partes Começando verso 1 ao verso 2 Sobre a importância do Evangelho Ele diz assim Irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho Que vos anunciei Primeiramente, Paulo deixa claro Que está aqui se dirigindo aos crentes Ele diz Irmãos, venham lembrar-vos Ele se dirige aqui a crentes Pessoas que já tinham sido alcançadas pelo Evangelho É por isso que ele tem a necessidade de lembrá-los A respeito do Evangelho que eles tinham recebido Como ele diz aqui no verso 1 Vos anunciei No verso 3 ele vai dizer Vos entreguei o que também recebi E ele termina com esta ênfase No verso 11 dizendo Assim pregamos Ele está recordando aquela Igreja O Evangelho que já tinha ali chegado Eles não só conheciam Mas também estavam perseverando O que diz o primeiro verso O qual recebestes E no qual ainda perseverais Eles criam Receberam Eles creram E estavam perseverando Mas Estava acontecendo Um problema ali Alguns estavam duvidando E Paulo rapidamente cerca a Igreja E expõe a doutrina da Ressurreição No verso 12 nós lemos o seguinte Ora, se é corrente pregar-se Que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como pois afirmam alguns dentre vós Dentro da Igreja Que não estava crendo na Ressurreição dos mortos Eles não apenas estavam deixando de crer Alguns Mas Estava ainda afirmando Dentro da Igreja Que não há Ressurreição de mortos Então Paulo Com esta preocupação Expõe Lembra A doutrina que ele já havia recebido Por isso Eles precisavam ser lembrados Do Evangelho que lhes foi anunciado Quando Paulo esteve pessoalmente com ele Na sua segunda viagem missionária Durante 18 meses Conforme é dito lá em Atos Capítulo 18 Versos 1 ao verso 18 Esta epístola Primeira epístola De Coríntios Ela foi escrita e destinada Durante a terceira viagem de Paulo É evidente Não é assunto particular Mas é importante de ser dito aqui Que esta epístola Ela seria a segunda epístola de Paulo A igreja de Corinto O fato é que Paulo já esteve lá Na igreja de Corinto Lhes pregou o Evangelho E agora ele escreve esta epístola Durante a sua terceira viagem missionária Para lembrá-los A respeito daquilo que eles já tinham conhecimento A respeito da salvação Em Cristo Jesus No verso 3 Ele expõe o conteúdo agora Desta verdade Deste Evangelho Ele lembra quais são os fundamentos aqui Deste Evangelho Que já tinha sido pregado Então o que ele recebeu Ele também entregou Diz aí o que está no verso 2 Por ele também sois salvos Se retiverdes a palavra Tal como vô-la preguei Mediante A menos que tenhais Crido em vão Paulo aqui ele Diz que o que ele entregou Para aquela igreja Foi aquilo que ele também recebeu Pelo contrário Estava sendo infiel A sua comunicação Desculpa Verso 3 Antes de tudo Vos entreguei Porque também recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Então ele está aqui dizendo A fidelidade Da comunicação Desse Evangelho Assim como ele recebeu De Cristo Ele também Anunciou Aquela igreja Indicando as próprias Palavras Que Jesus lhe Transmitiu O primeiro assunto Foi sobre a morte De Jesus Este fato Por si só Enfatiza A grande importância Da morte Do Senhor Cristo morreu Como nossa propiciação Ele morreu em nosso lugar Ele espiou O nosso pecado E esta morte De Jesus Foi satisfatória Para a justiça De Deus E foi por ela Que Deus considerou As justiças sobre nós Nos resgatando Do estado De escravidão No pecado Na qual nós Todos nós Nos encontrávamos E tudo Foi de acordo Com as escrituras Diz o texto Ou seja Com as profecias Do antigo testamento Especialmente O salmo 22 E Isaías 53 Onde nós Encontramos Os indicativos Destas profecias A respeito Da morte Do Senhor Jesus No verso 4 Ele continua O argumento Sobre o conteúdo O fundamento Desse evangelho Dizendo que O ponto do evangelho É que Jesus Foi sepultado E também Ressuscitou Dentre os mortos De acordo Com as escrituras Tudo isso Foi em cumprimento Aquilo que já Era conhecido E estava registrado O sepultamento De Jesus É importante Pois prova Que ele morreu Ninguém é sepultado Sem que antes Tenha sido comprovada A sua morte Então O sepultamento De Jesus É uma evidência Uma prova De que Jesus Sim Ele morreu Naquele dia Da sexta-feira Da paixão A ressurreição Dos mortos É outro ponto Que Paulo destaca Aqui Na sua argumentação A ressurreição De Jesus Asegura ao crente Que ele também Ressuscitará Dentre os mortos Esse é o argumento Que ele vai desenvolver Ainda dentro Do capítulo 15 O fato de Jesus Ter sido Ressuscitado Dentro dos mortos Garante que um dia Também estaremos Na presença dele Como os nossos corpos Que uma vez Sofreram com a morte Agora estarão Na presença de Deus Transformados Na semelhança De Jesus Cristo Se nós hoje Morrêssemos Ou morremos Estaremos imediatamente Na presença de Deus Experimentando O gozo do Senhor Mas quando Cristo Vier Os nossos corpos Serão ressuscitados Não importando O estado deles Eles serão Ressuscitados E haverá Uma vez mais O encontro Do nosso espírito Com o nosso corpo físico E estaremos De forma plena Íntegra Na presença do Senhor Para todo o Senhor Essa promessa É a esperança Que nós temos De que nem mesmo A morte Poderá tirar de nós Aquilo que Ele já preparou Para a nossa eternidade Um dia estaremos Com o Senhor Então o fato de Jesus Que é o nosso substituto Na morte Ter ressuscitado De dentro dos mortos Também nos garante Que um dia Estaremos com os nossos Corpos Perfeitos Longe da dor Longe do sofrimento Absolutamente Fora de qualquer Esfera de atuação Do pecado E até mesmo O poder da morte Essa esperança Que nos aguarda Mais uma vez Ele reivindica Do final do verso 4 Que tudo isso Aconteceu de acordo Com as escrituras Ou seguindo As escrituras O Salmo 16 Verso 10 Diz assim Pois não deixarás A minha alma Na morte Nem permitirás Que o teu santo Veja a corrupção Jesus Não viu a corrupção Ele O seu corpo Não passou Por um processo De decomposição Ele foi preservado E transformado Na ressurreição Isso tudo aconteceu De acordo com Essa profecia Que se encontra No Salmo Capítulo 16 Verso 10 Eles conheciam Esse texto Eles sabiam Dessas profecias E Paulo está aqui Reivindicando A autoridade Do testemunho Das escrituras Em síntese O conteúdo Do evangelho Pregado foi Ele morreu Foi sepultado E ressuscitou Dentro dos mortos De acordo Com as escrituras Esses fatos Portanto São verdadeiros E dignos De toda A aceitação Já estavam Esses fatos Todos registrados E Paulo Agora está Testificando Os fatos Diante Daquilo que Já estava Registrado Além dessa evidência Paulo ainda lembrou Que houve Muitas testemunhas Oculares Do verso 5 Ao verso 10 O primeiro que ele cita É Cefas Ou mesmo Pedro Pedro falhou Com o Senhor Na hora Mais crítica Que Jesus passou Na sua história No momento Da sua prisão No momento Que ele estava Agonizando Ele foi preso E submetido A muitas torturas Nesse momento Muitos dos seus discípulos Correram Mas Pedro A escritura Registra Que ele negou Jesus Três vezes Por isso Ele precisava De uma oportunidade Pessoal Com o Senhor O que aconteceu Isso está registrado Em João Capítulo 21 Por isso Se tornou Um forte testemunho Do amor de Deus Pelo homem Ao experimentar Pessoalmente A libertação Da culpa Pelo perdão Que Jesus Re ofereceu Daquele encontro pessoal Outra testemunha Que ele cita Ainda no verso 5 Ele se refere Aos 12 Jesus se apresentou O ressurreto Aos 12 O termo 12 Aqui Fazia referência Aos 12 apóstolos Judas Estava morto Mas foi uma referência Geral ao colegiado Dos discípulos Ou dos apóstolos De Jesus Visto que Matias Já tinha sido Integrado ao colegiado E completando o círculo Dos apóstolos De Cristo Terceira O terceiro grupo De testemunhos Que Paulo cita Está no verso 6 Jesus apareceu Ressurreto A mais de 500 Irmãos Mais de 500 Crentes Viram o Senhor Ressurreto Ao mesmo tempo Como diz A escritura Isso deve ter acontecido Provavelmente Quando Jesus Ressurreto Apareceu Na Galileia De acordo com Mateus 26 E também capítulo 28 De Mateus A força do testemunho Desse testemunho Era notória Pois todos Narravam Ou narraram Os mesmos fatos Mais de 500 Pessoas Foram testemunhas No mesmo tempo De Jesus Ressurreto Você imagina A força desse testemunho Vamos Imaginar Aqui 500 pessoas Falando A mesma coisa Unindo Seus testemunhos Diante do mesmo Fato Paulo está Mostrando a força Desse testemunho No verso 7 Ele vai citar Tiago Provavelmente Esse Tiago Aqui É o meio Irmão De Jesus Jesus teve Muitos irmãos Irmãos Que não Criam nele Como nós Lemos em João Capítulo 7 Versos 3 Versos 5 Os irmãos De Jesus Não criam nele E algumas Vezes Sentiram até Envergonhados De Jesus Porque ele Dizia ser o Filho de Deus E era Esclarecido Por causa disso Pelos rumores Também de Insanidade Possessão Demoníaca Muitas Vezes Jesus Ele era Considerado Como um louco Um nático Outras Vezes Por parte As autoridades Religiosas Ele foi Acusado De estar Possuído Por Espírito De Beuzebú E também Pela forte Oposição Dos líderes Religiosos Esse era o Contexto De Jesus Dentro do Ambiente Inclusive Familiar Mas ao Aparecer Para Tiago Jesus Provou Que as suas Afirmações Eram Verdadeiras Consequentemente Tiago Como da Família De Jesus Se tornou Uma forte Testemunha Também A respeito Da sua Ressurreição Daí É o que Paulo Aqui destaca Tiago Dentre os Demais Discípulos Como aquele Que viu Jesus Ressurreto Sendo da Própria Família De Jesus No verso 7 Ele diz que também Ele apareceu Ele apareceu Para todos Apóstolos Aqui Paulo Inclui Todos Os que Tinham Recebido A incumbência De dar Testemunho Esse testemunho A várias Partes Do mundo Com certeza Não se refere Ao mesmo Grupo dos Doze Como nós Encontramos Aqui no Verso 5 Pela própria Distinção Que Paulo Faz Os doze E a todos Os apóstolos Mas no sentido Geral De pregadores Do evangelho Enviados Como nós Encontramos Em Lucas Capítulo 10 Aqueles Setenta Discípulos Que foram Enviados Para anteceder Jesus Nas cidades E aldeias Da Galileia Por exemplo Em Atos Capítulo 14 Verso 14 Barnabé É escrito Como sendo Um apóstolo Mas ele não Era no ciclo Dos doze Andrônio E Júnia Que eram Parentes Do apóstolo Paulo Foram descritos Como notáveis Entre os apóstolos Em Romanos Capítulo 16 Verso 7 Então apóstolos Aqui É no sentido Geral Aqueles que Foram enviados Para levarem Testemunho De Jesus Em todas as partes Todos eles Também Foram alcançados Pela aparição De Jesus Isso é Versos 8 Ou verso 9 Ele conclui Que dentre Essas testemunhas Ele também O próprio apóstolo Paulo Como nascido Fora do tempo Assim como ele diz Ele também Foi testemunha Da ressurreição De Jesus Aqui Paulo Ao dizer Nascido Fora do tempo Ele está se referindo Ao seu chamamento Que aconteceu Logo após O tempo Em que os doze Tinham sido chamados E incumbidos Pelo próprio Jesus Paulo não conheceu E seguiu o Senhor Quando Ele andou Sobre a terra Mas ele viu o Senhor Depois que subiu ao céu Em Atos Capítulo 9 Na ocasião Na ocasião Da sua Sua viagem Até a cidade De Damasco Onde ele estava Se dirigindo Para perseguir Os cristãos E talvez também Em outras ocasiões Como em 2 Coríntios Capítulo 12 Verso 1 Onde ele diz Que o Senhor Apareceu A ele também Ele foi radicalmente Convertido E mudou Contra Todas as possibilidades Se tinha uma pessoa Que você pudesse olhar Conhecer E dizer Ele não pode jamais Ter a sua vida Transformada Ele já está Condenado em vida Esse era o apóstolo Paulo Portanto a sua conversão Foi uma conversão Bastante radical E talvez por isso Paulo expõe Nos seus escritos Um profundo Senso de indignidade De miséria Em nenhum momento Ele defende A hipótese De ter algum valor De ter algum merecimento De ter alguma causa Em si Que pudesse justificar A sua salvação Pelo contrário Paulo não procedia assim Ele Como ele diz No verso 9 Nem sou digno De ser chamado apóstolo Pois persegui A igreja de Deus Ele já tinha sido Perdoado pelo Senhor Mas ele não se sentia Digno De tal chamamento Mas ele tinha Consciência Desse chamamento Por essa razão Ele percebeu A profundidade Da graça de Deus Que o convenceu A consagrar A sua vida Trabalhando Arduamente A favor Do testemunho Da ressurreição Muito mais Como ele diz Do que os próprios Apóstolos Aqui Paulo Se refere A extensão Do seu trabalho A todas as regiões Que ele esteve A quantidade De pessoas Que ele alcançou Nesse sentido O trabalho Do apóstolo Paulo Foi muito maior Do que dos demais E ele conclui No verso 11 Dizendo que Há apenas Um evangelho Que testemunha Essa verdade Ele exalta A autoridade Do evangelho Das escrituras Mostra nos versos 3 e 4 O conteúdo O fundamento Dessas escrituras Desse testemunho E do verso 5 Ao verso 10 Além desse testemunho Das escrituras Ele expõe Quantas testemunhas Viram Jesus Ressurreto E agora ele conclui Mais uma vez Exaltando A importância Do evangelho Ele começa dizendo Portanto Aqui Paulo resume Tudo o que disse Nos versos 3 E no verso 4 Seja eu Ou sejam eles Ele se referiu As fiéis testemunhas Citadas Dos versos 5 Ao verso 10 Sejam eu Ou sejam todas Essas testemunhas A base do cristianismo Era o evangelho Da ressurreição Sem ela Tudo perde o sentido Lendo os demais textos Os versos 13 Ao verso 19 Paulo demonstra Claramente isso Versos 13 E verso 16 Cristo Não teria ressuscitado Se não fosse O testemunho Deste evangelho Se não pudéssemos Crer por este evangelho A ressurreição De Jesus É evidente Versos 13 E verso 16 Jesus não teria Ressuscitado A pregação Seria inútil E não haveria fé Verso 14 Os apóstolos Seriam falsas testemunhas Verso 15 As pessoas Permaneceriam escravas Em pecado Verso 17 Os crentes mortos Estariam perdidos Verso 18 E seriam os mais Infelizes de todos Os homens Verso 19 Veja que a negação Da ressurreição De Jesus Desencadeia Uma série De prejuízos Para a fé Da igreja Jesus ressuscitou Segundo as escrituras E por elas Esse testemunho Foi dado Por boca De muitas testemunhas Começando com Pedro Terminando com Apóstolo Paulo Não há outro evangelho Além do evangelho Da morte E ressurreição Do Senhor Jesus Cristo Sua morte E ressurreição É o único evangelho Que verdadeiramente Oferece vida eterna A todos os que creem Se cremos Temos a vida eterna Eu gostaria de concluir Trazendo três conselhos A todos nós Aqui com base Em tudo o que vimos Primeiramente Precisamos crer Que Jesus morreu Por nossos pecados Eu sei que falar isso Para uma audiência cristã Parece ser muito óbvio Mas é importante Sermos lembrados disso Assim como a ceia Nos faz lembrar Da morte E ressurreição de Jesus Paulo diz Em 1 Coríntios Capítulo 11 Textos anteriores Todas as vezes Que nós nos reunimos Para tomarmos O pão E também o cárcere Nós estamos Anunciando a morte De Jesus Até que Ele venha Precisamos ser Lembrados Continuamente Da necessidade De crermos Depositarmos Nossa fé De que de fato Jesus Ressuscitou De dentro dos mortos E ao crermos nisso Precisamos também Nos apropriar Da esperança Que essa fé nos dá A esperança De um dia Estarmos com o Senhor Com os nossos corpos Transformados Segundo lugar Precisamos sim Celebrar A ressurreição De Jesus Através Dessa data Tão importante Que é reservada No calendário eclesiástico Que é a Páscoa Celebre a Páscoa Com alegria Celebre a Páscoa Com fé E em último lugar Esta é uma oportunidade Para anunciarmos Aos nossos amigos Familiares e vizinhos O único Evangelho Que pode conduzirmos A salvação A morte O sepultamento E a ressurreição De Jesus Para que possam crer Este é um momento Para a nossa edificação Nos lembrando Desses fatos Fundamentais Da fé cristã Mas é um momento Também que Nós temos oportunidade Para levar Os nossos amigos Familiares E tantos mais Ao conhecimento Da verdade Que pode libertá-los Da mentira De que Jesus Não ressuscitou Aproveitemos Este momento Neste mês De abril Para nos reunirmos E fazermos Uma grande festa Da presença de Deus Não usando Dos artifícios Do rito judaico Mas do culto Solene a Deus Onde essas verdades Podem ser anunciadas Livremente Para a nossa Edificação E salvação Daqueles que estão perdidos Amém 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 Amém